Jogos de PS4, Xbox One e Nintendo Switch, com bom preço e procedência, é só na Ponto All Games, links na descrição. Fala galera, Buda All Games na área, trazendo aqui mais um vídeo gameplay comentado pra vocês. E hoje pra falar de algo que eu achei que eu nunca iria ver na minha vida, que é a respeito da mídia. Exatamente da mídia, está defendendo, sim, os impostos sobre algo, sobre algum tipo de produto. É exatamente o que está acontecendo. Eu, muito surpreso, tive acesso a uma matéria da Globo, do jornal O Globo, onde, de certa maneira, condenava o que o presidente Bolsonaro quer fazer, que seria reduzir os impostos sobre jogos e videogames. Exatamente. A Globo, de maneira muito sensacionalista, ela tenta mostrar que o Brasil está perdendo, exatamente, está perdendo em apoiar o fim dos impostos para os games. Porém, meus amigos, eu nunca, realmente, nunca na minha vida, vi, nunca vi uma empresa, uma empresa de notícias, uma empresa de jornal, ser a favor de impostos. E é isso que eu vou mostrar pra vocês. Então, caso queira saber disso tudo, já vai deixando seu like. Se tu ainda não é inscrito no canal, pode se inscrever e não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não traga vídeo pra ninguém. Então, bora lá. Bom, meus amigos, como eu disse, eu acho que... Todo dia eu me surpreendo agora. Quando eu acho que já vi de tudo, vem uma bosta de um O Globo e me mostra que não. Eu não vi de tudo. Exatamente. O Globo, pra quem não sabe, pertence ao grupo Globo, que também é dono do canal Multishow, que é dono do canal Globo, claro. Do canal Viva, do canal Telecine, de todos esses grupos aí. Faz tudo par do grupo Globo. Ok. Mas o que me surpreende não é isso, que eles são muito ricos. Não, não. O que me surpreende é justamente o fato de que a Globo noticiou que o Brasil vai deixar de ganhar, no caso ele vai perder, né? Ele vai deixar de arrecadar 50 milhões de reais até 2021, caso a nova lei tributária, né? A nova carga tributária do presidente Bolsonaro seja implementada sobre os games. Exatamente. O que eles querem dizer? Que caso o projeto do Bolsonaro seja aceito, o Brasil está perdendo de lucrar. Porém, a gente sabe muito bem que isso é uma visão muito distópica e muito ignorante por parte da mídia sensacionalista. Porque, no caso, a proposta em si é que justamente haja mais investimentos no país, é incentivar o desenvolvimento do segmento de videogames no país, exatamente um ramo do setor de entretenimento que mais cresce no mundo é o videogame. E eles querem incentivar que isso cresça do mesmo jeito no Brasil. Porém, quando a Globo vira e fala que o Brasil está perdendo 50 milhões de reais, ela está esquecendo o quanto o Brasil vai ganhar também com essa baixa de impostos, tanto em investimentos, quanto em novas fábricas, quanto a vinda de novas empresas. Porque isso daí é um sinal verde. De, por exemplo, uma Nintendo voltar para o Brasil e ver, eita, esse governo está interessado na volta da empresa Nintendo para o Brasil. Por que ele está interessado? Porque ele está falicilitando a nossa vida, está diminuindo o imposto, está diminuindo isso, 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 isso. Então, basicamente, é um absurdo, na minha opinião, é um absurdo. Uma empresa, como um grupo, como a Globo, que tem tanta visibilidade, que tem tanto alcance, fazer uma notícia sensacionalista onde eles sofrem em dizer que o Brasil vai perder 50 milhões de reais até 2021 em arrecadação, vai ser 1,94 milhões, quase 2 milhões de reais por mês para 2019, e vão ser quase 24 milhões de reais 2020 e 2021. Cada ano, 24 milhões. É como eu disse, é bizarro, é bizarro. Eu nunca vi a mídia, eu nunca vi a mídia, eu nunca vi os jornais, eu nunca vi a imprensa em geral ser a favor de imposto. Agora, quando um governo tenta fazer algo para aliviar o bolso do consumidor final, é criticado, porque, mas o governo vai parar de arrecadar, mas o governo vai... Caras, Globo, só te falar uma coisa, a dita que vocês têm com a União é bilhões. Bilhões, bilhões de vezes, bilhões de vezes, maior do que o governo vai deixar de arrecadar até 2021. Caso vocês se preocupassem com alguma coisa, com o que o governo está deixando de arrecadar, vocês pagavam o que vocês devem. Essa é a real. A dita de vocês é enorme. Então, vocês não estão nem um pouco preocupados com o que o governo deixa de arrecadar. Mas, vamos voltar. Olhar dessa maneira é uma maneira ignorante. Olhar dessa maneira é olhar de uma maneira muito unilateral. Olhar dessa maneira é não querer ver os benefícios que isso pode trazer. Caso uma Nintendo venha e venha produzir o seu console, o seu novo sucesso, que o Nintendo Switch é um sucesso exorbitante, para quem não sabe, meus amigos. Nintendo Switch, ele já vendeu atualmente, só para vocês ficarem sabendo, desde que lançou 36 milhões de unidades. Só para vocês terem ideia. Tem dois anos que o console lançou e tem 36 milhões de unidades vendidas. 4 milhões a menos só que o Xbox One. E aí tu pega e pensa, justamente, que uma vinda de uma Nintendo seria ruim, ruim para o Brasil? Não, ia gerar empregos, ia gerar infraestrutura, ia gerar trabalho de ambas partes. Não só na parte de manutenção, na parte de construção do console. Ia ter tanta coisa que ia ser gerada, meus amigos. A gente ia ter outro tipo de imposto cobrado sobre a Nintendo. A Nintendo ia ter que capacitar pessoas para trabalhar em suas fábricas. Seria toda uma coisa que seria benéfica para o Brasil. Porém, a Globo, ela, de maneira ignorante e sensacionalista, mais ainda porque a gente sabe que isso aliena as pessoas, né? De maneira alienadora, ela prefere dizer, o Brasil vai perder 50 milhões de reais em 3 anos. Sem querer olhar o quanto que o Brasil pode ganhar nesses 3 anos. Até pelo fato que reduz o imposto, que não vai reduzir totalmente, né? A gente tem que ser bem sincero, não vai reduzir totalmente o imposto. O Bolsonaro está baixando de uma maneira muito pequena. Não é algo que a gente sonhava. A gente ainda está aí olhando a PEC 51. Vamos esperar ainda. Mas é algo muito pequeno. E eles estão olhando de uma maneira assim, olha. Vai reduzir imposto? E esquecendo que também vai aumentar as vendas. Se reduzir imposto, provavelmente o poder aquisitivo do cidadão, do gamer, ele aumenta porque ele tem maior capacidade de compra. Ele vai poder comprar mais jogos. E aí o governo estará lucrando em quantidade em vez de unidades. Entendeu? Então ele vai lucrar em quantidades vendidas em vez de lucrar em poucas quantidades vendidas. Só que isso é ignorante. Isso é burrice. E a Globo tem que ficar esperta porque a gente vai passar a PEC 51.2.2017 que não vai extinguir só 10%, 8%, 7%, 20%. A gente vai passar uma PEC que vai extinguir 100% dos impostos dos games. Porque isso é uma vagabundice. A Globo faz isso porque ela está vendendo o DVD dela lá da Casa das Sete Mulheres sem pagar imposto nenhum. Ela está vendendo lá o DVD dela do clone sem pagar imposto nenhum. Ela está vendendo os CDs dela que são trilhas de novela que não cobram imposto nenhum. Aí consegue vender em quantidade. Por esse tipo de coisa que a Globo não se preocupa. Porque o game, ela não tem um produto game para entregar. Porque se ela tivesse, ela estava aí agora exaltando essa medida e ainda pedindo mais. Ainda pedindo mais. Só que aquele negócio, pimenta nos olhos dos outros é refresco. Por isso a Globo se sente no dever e se sente livre para meter pau numa questão que vai ajudar somente ao consumidor final. E me desculpe, é só tu olhar o PIB brasileiro, né? Pelo amor de Deus, é só tu olhar a arrecadação que a gente tem por imposto no Brasil anual. O que são 50 milhões em 2 anos e meio, né? O que são? Isso com certeza vai ser recuperado, como eu disse, com investimento, com emprego, com um monte de coisa que vai melhorar a estrutura dos games no Brasil. Hoje em dia, se tu montar qualquer negócio gamer no Brasil, de game no Brasil, é caríssimo. É caríssimo. É exorbitante. E a gente vê realmente que quando um presidente tenta ajudar e uma emissora vai contra com uma base de argumentação tão fraca, somente visando o quê? Quanto que vai deixar de ser arrecadado pela União em 3 anos sem justificar o que pode trazer de bom, o que pode ser benéfico, o que pode ser bom para isso, é bizarro. É bizarro. É idiota. É, sem brincadeira, meus amigos, é sem brincadeira, é cafajestagem. Não existe isso. Eu nunca vi isso. O Bolsonaro, nesse ponto, como eu disse, eu não sou eleitor do Bolsonaro, não sou eleitor do PT, não tenho partido no Brasil, mas eu fico feliz em ver que em uma semana ele fez mais do que o Senado fez em um ano e sete meses. O projeto da PEC 2017, 51 barra 2017, ela está no Senado há um ano e sete meses. No último mês ela esteve para ser votada duas vezes e não foi votada. Por quê? Porque tivemos o senador Telmário Mota, que é o relator dessa PEC, deixando de comparecer. Entende? Então, em uma semana, o presidente Bolsonaro fez mais pelos gamers do que o Senado fez em um ano e sete meses. Até pelo fato também que a gente tem que lembrar que o próprio Paulo Guedes havia tentado fazer algo parecido, baixando os impostos, reduzindo para zero também os impostos, o IPI no caso, né? De produtos eletrônicos importados, iria também beneficiar quem compra videogames, periféricos e tudo mais, no caso, computadores, televisores, tudo isso aí, iria beneficiar todas essas pessoas. Porém, o Senado, com muita cafajestagem novamente, muita, também barrou isso, tentou barrar essa portaria do ministro Paulo Guedes. Como que eles fizeram isso? Tivemos aí Ouroviso Guimarães, que é dono da Positivo, totalmente beneficiado por essa política de só consumir o que é nacional sem imposto, né? Ouroviso Guimarães, José Serra, todas as pessoas pegaram e foram contra isso. Parece que devem ganhar alguma coisa no meio, né? O Ouroviso eu sei que ganha. A fábrica dele é campeã em licitações para o governo. Nem a OBS, nem a Aldebrecht ganhou tantas licitações como a própria Positivo ganhou de fornecer equipamentos para educação pública e para órgãos públicos. Ninguém ganhou. Então a gente vê que, de um lado, a gente tem alguns políticos que são contra isso, já dificultam a nossa vida, e quando a gente deveria ter, pelo menos, apoio da mídia tradicional, que é jornal, televisão, essa mídia tradicional, não, a gente não tem. Por quê? Porque a mídia tradicional é contra a redução dos impostos. E mostra de maneira totalmente sensacionalista isso. Não é que ela mostra de uma maneira tranquila, não. Ela mostra de uma maneira totalmente sensacionalista. Mostra o Brasil está perdendo 50 milhões de reais por causa de uma atitude idiota do Bolsonaro. É isso que a gente tem que conviver, meus amigos. É isso. Faça o barulho aí, divulgue essa porra, mostre o escrotismo do Globo. Eu vi depois que outros sites realmente, até realmente, até divulgaram essa notícia, redivulgaram. Mas quem começou com essa merda foi o Globo. Vamos deixar claro. Globo Rooters. Rooters também. Rooters. Pra mim, é Rooters o quê? Aquele negócio do Canadá? Né? Ok. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Caso tenham curtido, não se esquece do seu like. Se tu ainda não é inscrito no canal, não pode se inscrever. E não se esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não traga vídeo pra ninguém. Então, falou, blogging. Aquele abraço. E foi. E aí E aí E aí E aí E aí